O que há palmo de são daqueles anos É mais um som Os olhos de nossa voz irão O que vigia? O que vigia? Quero ouvir você Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar Caminhar, caminhar E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Para assim que as coisas aconteciam Para assim que as coisas aconteciam E eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Para assim que as coisas aconteciam Para assim que as coisas aconteciam Caminhar, caminhar 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau